Oi! Oi! Tô vendo que o seu bebê cresceu muito. Sim, e está saudável e forte. E adivinha? Já sei o que vai ser. O que você acha que vai ser? Menino ou menina? Bom, tomara que seja uma menina bonita. Bom, você se enganou. Porque vai ser um menino lindo. E qual foi a cidade que você mais gostou? Ai, pai, sem dúvida, Paris. Eu prometi a ela que a cada ano vamos pra lá, nem que seja por uns dias. É sério? A sua filha estava feliz. Feliz é pouco. Eu queria ficar morando na França. Ai, que Deus não permita, filha. Ai, mamãe, por que não? É porque nós só temos você. Ai, mas eu vou começar a estudar francês pra que na próxima viagem eu não precise de um tradutor. Sim, filha, sempre se preparando. Mas é claro, a gente não pode estagnar, papai. E você como está? No escritório todos são muito simpáticos e me ensinam. Eu falo muito com o doutor Rueda e o Amadeu, o contador, está até me ensinando a fazer notas fiscais. Ai, eu fico muito feliz. É, papai. E porque assim você vai poder ter um salário melhor, não é, meu amor? Claro que sim. Olha, não importa o sexo e nem como ele vai ser. O importante é que você o ama muito, Esperança. Eu, eu estou muito feliz. Não só por causa do bebê, mas porque a Esperança decidiu me dar uma oportunidade de mostrar o quanto eu a quero. A ela e a este bebê. É sério? Sim. Ah, meus parabéns. Obrigado, Mariana. Muitas felicidades. Eu, eu amo muito vocês dois e quero que fiquem muito bem. Ah, obrigada, Mariana. Obrigado, Mariana. Muito obrigado. O Hernan sempre quis ter um filho e o seu bebê vai ter um pai realmente extraordinário. Eu sei. Não há dúvida de que, mesmo quando a situação estiver difícil, não temos que perder a fé, porque tudo pode mudar. Eu acho que você vai ser muito feliz com o Johnny, porque vocês se amam e querem muito estar juntos. Nós encaramos tudo e somos otimistas. Vai dar tudo certo. Vai, vai sim. Patty! Minha Patty! O quê? O quê? Minha Patty! O quê? Estou contando as horas para chegar a noite. Passei o dia inteiro suspirando e suspirando por você, minha vida. Ai, comigo, aconteceu exatamente a mesma coisa. Esta é a flor número cinco. Ai, obrigada. A Aurora? Eu pensei que a Patty estava sozinha. Fico feliz em ver vocês tão apaixonados. Tomara que sejam sempre assim. Bom, agora eu vou deixar vocês à vontade, porque eu tenho um longo dia pela frente. Com licença. Ai. O que você tem, meu amor? É que... Já chegou o momento de falar com a dona Regina e dizer que finalmente vamos morar juntos. Ai. Ai. Aida. Algum problema? Eu ia entrar para te ver. E eu escutei. Eu já sei de tudo, Mariano. Está sabendo o quê? Que a esperança vai ter um menino. Um filho homem. Olha, Aida. Não quero que você sofra. Pensa que estaria tudo melhor se conseguisse aceitar esse menino que, afinal, é seu irmão. Você sabe bem que eu não consigo, e muito menos agora que sei que esse bebê é um menino. O meu pai sempre quis isso. Não acredito, ele vai ficar louco de alegria. Você não sabe quantas vezes ele disse que teria gostado de ter um filho para jogar futebol, nadar, pescar, tudo isso. Papai, eu não quero ser chata, mas se em todos esses meses a Joana não te procurou, deve ter algum motivo. Não comece, filha. Eu sei onde você quer chegar. Ai, reconsidera, papai. Você sabe que eu te amo e só quero que você fique bem. Aurora, você está feliz com a presença da Vanessa na sua vida e queria que eu a visse com outros olhos, mas eu juro que eu não consigo. Mas se tentar, pode ter uma surpresa. Por favor, papai, se aproxima da mamãe. De repente, você volta a se apaixonar por ela. Aida, o seu pai teve a oportunidade de conviver com o filho da esperança e não quis. Não, não, você vai ver como ele vai reagir. Quando ele souber que é menino, com certeza vai querer se aproximar de novo da esperança e vai assinar o divórcio com a minha mãe e parar de implorar. Ai, apesar de que só fez isso por causa do dinheiro que ele roubou. Aida. Meu pai, pelo menos ele vai ter um motivo de felicidade na cadeia. Como assim na cadeia? É, é isso aí. A minha mãe já tem todas as provas contra ele. Aida, você não pode continuar com isso. Claro que sim. Meu pai tem que pagar por tudo o que ele fez com a minha mãe. E eu, como advogada, vou colocá-lo por muitos anos atrás das grades. Quer dizer, então, que eles... eles têm provas suficientes contra... contra o Rubens. Isso mesmo, senhora. Ai, me dói dizer isso. Mas ele tem que pagar por todo o mal que ele fez. A dona Mayra pediu pra eu testemunhar contra o Rubens. Mas eu tenho medo. Mas por lei, o senhor deve fazer isso. É seu dever. Mas eu vou ajudá-lo. Só não pode dizer nada pra ninguém, hein? O senhor sabe, o meu marido é muito amigo do Rubens. Mas o processo deve cumprir várias etapas. A primeira etapa era ter provas. E a segunda etapa é levantar uma denúncia. A senhora Mayra vai fazer isso hoje. Quer dizer que a Mayra vai entregar hoje o Rubens pra justiça. Você não sabe o quanto me custou convencer a Tereza. Tive que começar quase do zero. Bom, dormindo no sofá, só pra você ver. O bom é que finalmente ela te perdoou. É. Todo o esforço que eu fiz valeu a pena. Eu imagino. Só tem uma coisa que está me preocupando. O que foi, Arthur? É que tudo esteve muito bem enquanto estivemos viajando, afastados de tudo. Mas agora que voltamos à realidade... Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Eu não sei, Fernando. A verdade é que eu exagerei meus gastos. Eu descuidei do caso do Sainz. E se eu perder esse caso, posso perder muito dinheiro. E eu sou fiador. Quer dizer que é menino? Essa mulher vai dar um filho homem ao Rubens? Vai. Não é o cúmulo? Depois de tantos anos que a minha mãe ficou fazendo tratamento pra poder ter outro filho. Porque o meu pai queria um homem. Eu sei que o Rubens nunca se conformou e isso pra ele vai ser uma notícia muito importante. De recompensação pra minha mãe. Ai, é melhor você não dizer ainda, meu amor. Ela já tá sofrendo com tudo isso do divórcio. Ai, a coitada tem estado tão aflita ultimamente. Eu já expliquei que o divórcio leva um tempo. Principalmente porque tá brigando pela metade que por direito corresponde a ela. A metade? É. Meu amor, eu acho que a Mayra não deve se estressar. E muito menos você. Não? Não fica bem vocês quererem tirar o dinheiro do Rubens só por vingança. Não, não é isso. Não é vingança. É justiça. E olha que ainda falta. O que falta? O que que tem mais? Ué, o escândalo. É óbvio. Eu já imagino os boatos que vão correr com esse divórcio. Isso vai afetar a vocês também. É. Pensa bem, Aida. Pensa bem. Mas por que tiveram que pedir um empréstimo? Eu não entendo. O que você acha, Arthur? A gente vai pro apartamento do Fernando pra vocês contarem sobre a viagem e receberem as boas-vindas com comida caseira porque devem estar com saudade. O que acham? Não gostariam de jantar com a gente? Ah, eu adoraria, mas eu disse pra Luísa que estávamos mortos com a viagem. Não se importam se deixarmos pra amanhã. Eu concordo com a sugestão da Tereza. Tudo bem. Esperamos até amanhã. E você, fica de uma vez ou só volta pra casa amanhã? Meu amor, por que pensa que ela vai querer voltar? Arthur, eu... eu quero continuar morando com o Fernando. Assim, todos ficamos felizes. Vocês precisam do seu próprio espaço. E nós dois precisamos do nosso. Né? Sua visita é estranha porque ainda não está. Sente-se, Mariana. Obrigado. Eu queria mesmo falar com a senhora, dona Mayra. Comigo? Sobre o quê? Sobre o problema que teve com seu marido. A Aida já me falou da fraude. Ah, é? Vejo que ela tem muita confiança em você porque tínhamos combinado de não falar com ninguém até que a polícia prendesse o Rubens. Eu entendo que a senhora reage assim porque está machucada. Mas ele sempre vai ser o pai da sua filha. E eu não acho certo a Aida mandar pra cadeia o próprio pai. Por favor, não siga adiante com isso. Por que você diz isso? Realmente se preocupa com minha filha? Ou faz isso pela sua amiga esperança? Ai. Era aqui que eu queria te trazer onde tem o urso e a árvore. Ai, mas que lindo. Aqui é comum tirarem fotografias porque esse é o símbolo de Madri. Além do mais, eu sei o quanto você gosta de ursos. Tanto que queria até trazer o seu. esse outro urso vai fazer você lembrar de mim. Por que me incomoda o fato do Mariano ter saído da vila? Quando eu vou voltar a te ver? Quando? Quando? não falo pela esperança Dona Mayra. Além do mais, ela está completamente afastada do seu marido. Eu duvido. Eles vão se unir por esse filho que vão ter. Mas olha, isso não é mais assunto meu. O que eu quero é esquecer essa mulher. E você me lembra ela. Dona Mayra, por favor. A senhora não deveria se preocupar com a esperança. O caso dela com o seu marido é coisa do passado. Você vai vir outra vez com a história de que sua amiga está com aquele médico? É realidade, não é história. Pois ainda que ela tenha arrumado outro, para mim não muda em nada as coisas. Eu entendo e não quero incomodá-la falando dela. Eu só vim pela ida porque acho que ela agora tem um grande ressentimento pelo pai dela. Um ressentimento muito justificado. Por isso, ela quer levar o caso. Porque a mágoa e a revolta é que estão a cegando. Mas eu sei que amanhã pode pesar muito o fato de ter sido ela quem mandou para a cadeia o próprio pai. Eu simplesmente estou pedindo que pense. Eu peço pela ida. porque a sua filha realmente me interessa. Que bonito, meu amor. Mas agora sim. Isso era o que faltava. Ah, eu estou muito nervosa, Johnny. Na verdade, eu também. Eu te amo muito, Pat. Você é a melhor coisa que podia me acontecer. Você também é tudo de bom para mim. E eu fico muito feliz da gente ter namorado bem antes de viver junto. Agora a gente já se conhece melhor e temos certeza de que nos amamos e que desejamos passar o resto de nossas vidas juntos. Vamos fazer a promessa de nos amar e nos respeitar sempre. Claro que sim. Pat, eu... prometo que vou te amar e respeitar sempre. Eu também vou, Johnny. E também quero te prometer que eu nunca vou dormir estando brigada com você. Eu também te prometo. Você falou mesmo com seu pai? Falei, mamãe. Por acaso, você disse que... que eu ainda o amo? Bom, não assim. Porque você me pediu para ser discreta. É claro. Pela relação que ele teve com a Joana. Não é? Conta logo. Eu estou louca para saber. Eu só comentei. Só que, independente da Joana, o meu pai ainda está ressentido com você por ter ido embora, mamãe. Sim, eu entendo. Nós dois vivemos muitas coisas juntos. Eu o amava. Mas era muito jovem e... nem sempre me portei como devia. Mamãe. Sabe? Eu vou entender se ele não me perdoar. Mas, ao menos, tenho que tentar. Não acha, querida? Já está tarde. Eu tenho que ir para o meu plantão. Vai com Deus, filha. Tchau. Tá? Papai, a gente se vê depois, tá? Sim. Vai com Deus, filha. Com licença. Heitor, por favor, espera. Eu não gosto de fazer você se sentir incomodado aqui na sua própria casa. Por isso, quero que a gente converse. Fala. Você me acompanha no jantar? Eu brindo para... para a gente sempre estar juntos, meu amor. E para nós sermos muito felizes. Saúde. Saúde. Enquanto eu estava trancada, a única coisa que me dava coragem era saber que algum dia você e eu íamos ficar juntos sempre. Eu, quando... quando eu ando de táxi e tenho muito trânsito, eu... eu só penso em você e... e aguento tudo. Continuo sem entender sobre o que você quer falar, Vanessa. Nada do que você disse até agora me parece relevante. Eu só quero que você me conte algumas coisas sobre a Aurora. Vamos? Com licença. Boa noite. Joana, que prazer te ver. Desculpe, vocês tinham um encontro? Não, na verdade não, mas eu resolvi vir para ver se... se o Heitor quer sair para jantar. Mas nós íamos começar a jantar, Joana. Desculpe, Vanessa. Em outra ocasião nós jantamos, inclusive com a Joana, se ela quiser. Agora vamos jantar os dois sozinhos. Com licença. Até logo. Até logo. Aproveitem. Estúpida. Não vai abrindar meus pontos. Não sabe como eu me senti mal todo esse tempo sem te ver. O que foi que fez você mudar de opinião? A verdade é que a Teresa me fez perceber muitas coisas. A Teresa? Estou feliz. Ela voltou da Europa e já resolveu os problemas com o marido. Que bom. mas a Teresa te disse o quê? Ela me fez ver que vale a pena tentar, lutar. E principalmente que devo entender que se a Vanessa está em sua casa é porque ela é a mãe da sua filha, não por interesse em você. Sim, sim. E na verdade eu preferia que não estivesse na minha casa, mas a Aurora está tão feliz. Ela sentia muita falta da mãe. principalmente de saber que a mãe a ama, que não a deixou por vontade própria e sim por circunstâncias adversas. Só que eu sei que não foi isso, mas eu não vou dizer nada por minha filha. Agora que me contou que a Vanessa fugiu com outro, eu admiro você muito mais. Porque em vez de desmoronar, você foi em frente e sozinho educou a sua filha de uma maneira extraordinária. E por ela eu faria qualquer coisa. Mas já cheguei de falar da minha filha. Vamos falar de nós dois. Joana, eu senti tanta saudade. Estou tão feliz de ter acordado nos seus braços, meu amor. E assim vai ser sempre. Todas as noites a gente vai deitar juntos e depois amanhecer juntos. Sei que vamos cumprir as promessas que a gente fez ontem à noite. Mas também sei que vão ter coisas que vão botar a gente à prova. Disso pode ter certeza para começar e economicamente já estamos sendo provados. Mas a gente já tem um teto, temos comida, roupa. Já não está faltando nada. Eu sei, meu amor, mas você estava acostumada a outras coisas. Eu quero te dar tudo. Bom, o que eu tinha não era meu. Era do meu avô. E de que me servia se eu não podia ficar com você? Você acha que está bom? Meu amor, calma. Parece que você quer impressionar alguém, mas é o seu irmão quem vem. Eu sei, mas é a primeira vez que recebemos um casal no apartamento, assim, como um casal. Eu estou nervosa. Eu sei. Desculpa. Com licença. Arthur, bem-vindo, meu amigo. Com licença. E a Teresa? Ela vem daqui a pouco. Oi. Oi. Eu tive que passar no escritório para ver o caso do Sainz. Como eu disse, está muito complicado. Oi. Boa tarde. Que linda. Meninos, nunca mudem. Acho que é você que nunca vai mudar. Mas a vaidade vai ser sua perdição. Mariano. Ah, ainda se lembra de mim? De você, eu nunca vou esquecer. E pelo visto, você também não me esqueceu. Por que está tão segura disso? É óbvio que eu estou, Mariano. Como sabia onde eu estava? Você está me seguindo? Não, Teresa. O Mariano que você conheceu não existe mais. Eu não estava te seguindo. Eu moro aqui. Oi, mamãe. Me conta, como é que foi ontem o jantar que você preparou para o meu pai? Foi horrível, filha. Por quê? O que é que o meu pai falou para você? Nada, filha. Esquece. Como assim nada? É que, na verdade, não foi sua culpa. Foi minha por alimentar ilusões. Estávamos conversando tão à vontade. íamos começar a jantar, mas o encanto se quebrou com a chegada da Joana. A Joana esteve aqui? Esteve. Eu sinto muito, mamãe. Mas o meu pai gosta dela. Não tenho certeza disso, filha. Ontem, me dei conta de que o Heitor continua sentindo alguma coisa por mim e eu vou lutar por esse amor. Essa hembra é mala. Essa hembra se dá ano. Essa hembra não quer.